Sabedoria, a gente pensa que sabe Sabe o que? Tudo, tudo, mas tudo o que? A gente pensa que sabe Ser feliz, ser feliz Pensa que sabe ser gente Pensa que é inteligente Pensa que é idealista Pensa que sabe amar Pensa que sabe errar Pensa que pode tudo Que a vida é uma enganagem perfeita Pensa que pensar é isso Pensa que é assim a ser crítico Crítico Pense no pesar, pense no pesar Ah, pense no que está à sua volta Preste atenção na sua vida A humildade é garantia de sabedoria Ah, pensei que sabia demais Sabia de menos Morria de medo Medo de deixar pra lá Medo de deixar passar Ah, agora que não tenho mais medo Quem sabe eu posso errar e aprender bem devagar Sabedoria, a gente pensa que sabe Sabe o que? Tudo, tudo, mas tudo o que? A gente pensa que sabe Ser feliz, ser feliz Pensa que sabe ser gente Pensa que é inteligente Pensa que é idealista Pensa que sabe amar Pensa que sabe errar Pensa que pode tudo Que a vida é uma enganagem perfeita Pensa que pensar é isso Pensa que é assim a ser crítico Tendente Não Pense no pesar Pensa que o que está à sua volta Pensa que o que está à sua volta Que sabe eu posso errar e aprender Sábio é aquele que sabe ouvir Que sabe sorrir, que sabe chorar Que sabe sonhar, que corre atrás Que corre atrás até acertar Sábio é aquele que sabe ouvir Que sabe sorrir, que sabe chorar Que sabe sonhar, que corre atrás Até acertar Sabedoria, a gente pensa que sabe Sabe o quê? Tudo, tudo, mas tudo quer A gente pensa que sabe Ser feliz, ser feliz Sabedoria